Olá, internautas! Eu sou a meteorologista Estel Cias. Primeiro, gostaria de te convidar para você te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de medsul.com, entre os muitos destaques deste começo de semana, o ciclone bomba que está provocando neve, vento forte nos Estados Unidos. Aqui é aquele espaço onde você coloca o nome da sua cidade. São 10 dias de informação completa. Você pode acompanhar nosso monitoramento de raios, de imagens, de radar, estações meteorológicas aqui em monitoramento. Também não precisa ser assinante. E se precisa de um laudo, preenche o formulário que a Medsul entra em contato com você. Quer ser assinante e ter acesso aos principais modelos atmosféricos e produtos da Medsul, te convido para clicar no Assine já e ficar por dentro das informações de pagamento, condições especiais também para você. Vamos falar desta semana que marca o início do mês de fevereiro. Vamos nos despedindo de um janeiro que teve como destaque aquela onda de calor histórica, persistentes, com recordes na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, de temperatura. E nessa primeira semana de fevereiro, nós devemos ter a passagem de duas frentes frias, o que é uma ótima notícia a você do campo, do agronegócio. Temos instabilidade chegando ao Rio Grande do Sul, mas tem calor também. Eu coloquei aqui os mapas, os acumulados de precipitação daqui. Primeiro do mapa do modelo canadense, o que a gente vê? A gente já fez um alerta para o Paraná, que tem mais chuva aqui no setor norte do estado, mas tem chuva na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade norte também do Paraná. A gente vê acumulados irregulares, mas algumas áreas aqui com 30, 60 milímetros, parte sul de Santa Catarina e norte também, Paraná com acumulados maiores, perto de 200 milímetros, especialmente na divisa do estado de São Paulo. E a gente vê na metade do sul do Rio Grande do Sul previsão de menores volumes. Quando a gente olha o modelo Icon, modelo alemão, aqui é o modelo canadense, modelo alemão, a gente vê uma configuração um pouquinho diferente, mas colocando volumes também maiores no norte do Paraná e pegando algumas outras partes do Rio Grande do Sul com 40, 60 milímetros, o oeste, noroeste com 50, 75 milímetros. O que vai acontecer? Vou colocar aqui também o modelo americano, todos esses modelos você encontra lá em medesul.com, alguma instabilidade também, pegando o oeste Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vê que é uma mancha maior aqui de volumes de 75 milímetros na grande Porto Alegre e também no Paraná, o norte, os maiores volumes. Por que eu trouxe esses três mapas? Porque a semana vai ter a seguinte configuração, nesta segunda-feira uma frente fria passa muito fraca pelo oceano, o sol aparece, a temperatura sobe mais no oeste com 32, 33 graus, 29, 30 graus aqui na grande Porto Alegre e a chuva acontece da tarde para a noite, especialmente do centro para o norte do estado. Isso a segunda-feira. A grande parte das áreas fica apenas com nebulosidade, porque a frente fria passa muito fraca pelo oceano e acaba organizando mais a instabilidade na metade norte do estado. Na terça, previsão de sol, tempo firme, baixo potencial de qualquer instabilidade. Entre quarta e quinta-feira, o destaque é o aquecimento, a temperatura volta a subir nos estados do sul do Brasil, 37, 38 graus aqui na região de São Borja, Itaqui, Missões, interior do Paraná e Santa Catarina com 35, 36 graus, temperatura na faixa dos 35 graus aqui na quinta-feira. Então entre quarta e quinta-feira nós teremos aí o ar mais quente, favorecendo de novo a elevação térmica. E aí, na sexta-feira, outra frente fria vai avançar encontrando esse ar quente. Por isso, pode trazer entre a sexta-feira e o próximo final de semana, muito provavelmente, pancadas de chuva, risco de temporais. Vejam, tem um jato de baixos níveis configurado aqui a partir do dia 4, antecipando a chegada dessa frente fria. Geralmente, quando a gente tem essa configuração do vento em baixos níveis, a 1.500 metros de altura, isso antecipa uma condição de frente fria mais intensa, com risco de tempo severo. Então, a segunda metade da semana é mais favorável à chuva. Claro, nós estamos no verão com o calor que dá energia para a atmosfera, isso traz um risco maior de temporais, de chuva forte. Mas é boa notícia porque a chuva é necessária, ainda está fazendo muita falta. Tivemos chuva em janeiro, mas foi muito mais do centro para o leste, o interior, o oeste gaúcho, continuou com escassez de chuva. Aliás, praticamente não choveu. Então, a situação realmente é dramática nesse momento. E é necessária essa chuva. Então, segunda-feira com chance de instabilidade isolada, terça e quarta em geral com boas aberturas de sol, volta a aquecer, tem calor. E aí, a partir da quinta-feira, devemos ter alguns dias com instabilidade e que podem gerar acumulados significativos de precipitação. Claro, eu coloquei ali os mapas de acumulado de sete dias, mas é uma configuração baseada na própria resolução do modelo. Poderíamos ter associado a temporais volumes de forma isolada, maiores em outras regiões que, em média, os modelos não indicam. E isso a gente vai detalhar no curto prazo, nas redes sociais da Metsul, nos alertas meteorológicos, que eu convido vocês a acompanharem ao longo desta semana, trazendo mais detalhamento, inclusive em Metsul.com, sobre a chuva, como vai se comportar e como irá se distribuir pelo Rio Grande do Sul. A boa notícia é que nesta semana volta a chover e volta a chover onde precisa, o que pode trazer alívio a essa estiagem severa que temos castigado aí nesses últimos meses. Uma boa semana para todo mundo e eu volto nesta segunda-feira com a previsão para todo o Brasil. Te convido a assistir. Até mais!